Música Professor voluntário município Bocão considera recrutamento professor contratado Tinario Rua, Rondres em Rua, Lameutro. Professor voluntário Cira ex município Bocão domingo Né realiza conferência imprensa Cira o de crítica ex-ministro de Educação e oitavo governo Armindo Maia Tama considera recrutamento professor voluntário Bocão contratado Tinario Rua, Lameutro. Né, amou seu sistema familiarismo no partidarismo. Hoje, a minha mãe fala conferência imprensa Objetivo, ato ratudo a público toma cata Ministério de Educação anterior Hala recrutamento Bocão, professor voluntário Ato Bocão contratado Liruz de Verificação de Documentos Ia tina em 2021, lá dentro, significa For contrato para o professor 2023, ilegal Tama halutia verificação Resultado, Takaçai, Naran Ia quadro aviso, educação município Ida-IDAC Ia, dia 17 de agosto de 2022 A medida que me preenche critério Naran completo, Takaçai Ia quadro aviso, direção educação município Mas bem, for manobra política Eleitoral, anulo até daí Depois, ministro de educação anterior Forçai critério Fum filafale No Haruka, AMI, submeto documentos Fum, no halocarta reclamação Diriz-me, diretor de serviço de educação município Ida-IDAC No Nefó, sai resultado Liruz de jornal da república Ia, dia 10 de fevereiro de 2023 O sistema familiarismo no partidarismo Tama ramoso, professor mateclamar Estrangeiro, idosos Latama verificação Cafon, Rahu, Hanorim Ia, tina em 2022 Sirahiraknema, naran fosai Ia, jornal da república Icus, ministro anterior Prega, liafuan, Ida Maia, ame, professor reclamantes Deram não qualificado Sirahiraknema, naran sai Ia, jornal da república Maka, deram qualificado Alenidane, ministro de educação anterior O, obrigatoriamente Haruka, AMI, halocarta reclamação Rahu entrega Ia, dia 13, dia 28 de fevereiro 2023 Vem a resulta da repúblicação Segunda fase Antes ou depois Eleição parlamentar Maka, AMI Assina o contrato Dala Ida Maia, bem Na realidade La realiza Toma, nato remata Recrutamento, idane Hanes, é um projeto Ida O, de louco Basirem na minha família Nosirem acordar Nune, ame, professor reclamantes 103 teves Tamo ratuna Minha dignidade Nudar, manor e nain Tam, ame, professor Maka Sabe, badecim, momento Nação Herdete, elinean Ami, maca, tinan Barakona Dedica-an No, produtos Estudantes Heróis No, martes De reinastração Rodiba, futuro Nação Tinatina O, qualificado Mas Desvaloriza Ami, professor Sai, Sai, reclamantes Maka O, inloron Afeta Teptebes Nune Ami, na vida Social Econômico E ramate Vontade Nudar, manor e nain Portavoz Nemos O, suba Atual Ministro De Educação Dulce De Jesus Atuló Que fale Concurso Nune Professor Voluntário Sira Bele Concorre Nune Nemos O, suba Entidade Relevante Sira Atuló Que investigação Ba Serviço Administração Ministério Educação Governo Anterior Rodiba Ele Responsabiliza Sira Nen Atuló Ministro Educação Atuló Doutor Dulce De Jesus Atuló Concurso Nen Tempo Vai Nen Alara Nune Ami Professor Reclamante Profesor Contratado Co Suez 2023 Roto Roto Compete Concurso Nen Sai Alternativo Roto Solicão Ami Professores Voluntários Nen Problema Rua Ami Ruso PDHZ Urugentemente Atul Halo Fiscalização Ruso Nacional Base Ami Humanos Ramete Integridade No Promove Cidadão Rototo De Direito Tam Ami Ratou Ona Queixa Ia 16 De Maio 2023 Ia Provenida Direitos Humanos E Justiça No Carta Notificação Tuno Ona Dalla Rua Mai Ami Professor Reclamante Municipio Balcau Tolo Ami Ruso Comissão Anticorrupção Acab Urugentemente Loco Investigação Boa Serviço Administração Ministério Educação Anterior Nian Rússi Nacional Tomase Bacazo Nebe Ami Professor Reclamante Ratou Ona Queixa Ia 16 De Maio Tina 2023 Rat Rússi Ministro Público Nudar Naima Processo Ode Processo La Lais Caso Nebe Ami Professor Reclamante Ratou Queixa Ia 16 De Maio Tina 2023 Lima Rússi 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 Presidente Parlamento Nacional Doutora Fernanda Lai Ato Toma La Considera Aby Professor Reclamante Nia Carta Pedido De Audiencia Nebe Dirige V. Presidente Parlamento Nacional Nebe Comissão Trata Assuntos Educação Nebe Entrega Ia 3 De Agosto 2023 To Inloro La Ia Resposta Nen Ami Husba Hraikian V. V. Presidente Primeiro Ministro Caire Sanana Guzmão Ou Abonana Toma Atenção Serviço Administração O Gabinete Primeiro Ministro Senor Da Costa ZMN